26 de novembro, terça-feira em Londrina. Eu, Mário Sérgio Cortella, também estarei presente na nossa reflexão sobre ética no evento que a CBN faz e nos ajuda a pensar melhor sobre aquilo que temos de pensar. A nossa capacidade de manter produtividade, a ideia de competitividade, a noção de lucratividade, de sustentabilidade, tudo isso com decência naquilo que a gente faz. Por isso, Londrina, 26 de novembro, terça-feira, Fórum CBN sobre ética. Mário Sérgio Cortella.